Olá malta, tenho tido aqui uma data de problemas com o Shadowplay e vamos tentar à terceira fazer uma análise aqui do jogo que trago hoje, Wreckfest, também conhecido há muito tempo por The Next Car Game, esta última parte foi Wreckfest, será provavelmente o nome oficial, um jogo ainda em pré-alpha que já está a ser desenvolvido há muito tempo com acesso no Steam por um valor que eu considero relativamente alto, mas aproveitei agora os saldos de verão da Steam e acabei por adquiri-lo por cerca de 10€ e agora quero mostrar-vos o que o jogo oferece para que vocês possam tomar a decisão se vale a pena adquiri-lo ou não. Neste momento ainda não temos muito conteúdo, mas o que temos parece-me suficiente para nos divertirmos. Temos 5 carros que tentam ser, tentam demonstrar mais ou menos, fazer um corte transversal sobre o tipo de carros americanos e europeus, o Sedan antigo, os pequeninos carros de corrida antigos, os carros maiores, neste caso o Force Core e os muscle cars não podiam faltar neste tipo de jogo. Em termos de menus, o jogo ainda não tem muito para oferecer, isto será provavelmente a garagem onde podem fazer aparelhos ao carro, ainda muito pouca coisa está disponível, podem ir mudando-os alguns motores ainda de forma gratuita, porque eu creio que o jogo ainda terá alguma componente económica, nós já vamos ganhando jogos na corrida, pois dinheiro na corrida que servirá para atualizar o carro e torná-lo mais próximo dos outros que estão. Há sítios, há opções que ainda não têm mais nada, a não ser o que está instalado. Onde a gente nota diferenças práticas é mesmo na pintura, isso sim podemos mudar e ficar a jogar. A qualidade gráfica, temos também o modo multiplayer, que é engraçado, é engraçado, jogam contra outros humanos, mas o jogo fica assim um bocado aos soluços, se não tiverem uma internet boa ou o ping for muito alto. Este aqui seria um bom jogo para experimentarmos, o multisaber de jogos, jogamos contra humanos, que é sempre ótimo, porque a inteligência artificial do jogo parece que quer permanentemente acabar connosco e não guerreiam-nos a nós, faz-se o pleonasmo, mas não se guerreiam entre eles. Em termos de opções, temos as opções usuais, num jogo de corridas, no jogo de áudio aconselho-vos seriamente a irem baixando todas as opções, mas que isto é um jogo muito barulhente, muito, muito barulhente, controles completamente otimizáveis, podem selecionar qualquer coisa, o que quiserem, e aqui é que convém, em termos de sensitividade, convém que vocês invistam algum do vosso tempo, encontrarem a vossa configuração perfeita, ótima, com que se dão o melhor, porque originalmente vem tudo a 100%, e nesse caso qualquer toque na direção faz com que o carro vir de forma incontrolável. O jogo ao início tinha visto inúmeros reviews e tinha gostado imenso do que tinha visto, mas quando comecei a jogar senti-me muito enganado, até eu perceber que o problema estava aqui. Quando vocês encontrarem a vossa maneira de jogar ou próxima, porque se calhar um ajuste ideal, ideal a 100%, talvez não consigam, mas vai chegar a um ponto em que quer vocês gostem mais de travar, usar o trabão de mão, ou travar com o motor, e vocês vão encontrar a vossa maneira ótima ou próxima disso de jogar. Podem ir para o fórum, volta ao jogo, as opções ainda são curtas. Nota-se que poderão ter um mercado, poderão vender, comprar, carros, mas de momento também não temos mais do que estas opções, e aqui o researches, que será provavelmente para as novas partes do jogo. Em termos de corrida, temos algumas opções diferentes. Temos corrida normal, muito ao estilo de Distraction Derby, do GRID. Imaginem se jogaram esse jogo. Não é um simulador de corrida ótimo, perfeito, daqueles mais habituais em que tens que seguir aquela linha, e é aquela linha perfeita. Não, estou aqui, andas por todo lado, e, por exemplo, o jogo Fórmula 1, bate entre na asa traseira, perdes a asa traseira, perdes completamente o control carro, vai-te fugir de traseira nas curvas. Aqui podes levar uma considerável série de pancada, com efeitos completamente... A mesma pancada vai-te provocar efeitos diferentes de jogo para jogo. Temos o habitual Distraction Derby, no Distraction Derby num estádio mais pequenino, numa arena mais pequenina, para não poderes andar a fugir. É muito difícil acabar isso, e o Mud Pit não gosto muito. Ainda dentro da Senda Distraction Derby, a pista em forma doito, e a pista normal. As pistas normais, de corridas normais, em Gravilha, podem jogá-la ao contrário. Em Alcatrão, também podem jogar ao contrário. Mais algumas. Tem aqui a NASCAR, muito difícil, sempre, sempre no máximo, acelerar ao máximo que o carro dá. Qualquer toque, vos vai fazer despistar, e a inteligência artificial quer que vocês despistem, podem ter a certeza disso. Aqui na última update, acrescentaram aqui uma pista ainda em construção, mas que também é muito boa. Vamos escolher... Sei lá... Esta. Vamos escolher uma. Baixar aqui o número de voltas para o vídeo não se tornar muito comprido. E vamos correr. Os tempos de loading não são grandes, não são muito grandes. Também o conteúdo do jogo em si também não é enorme. E vocês vão ver agora, por vós, o que... o que os lobos têm a oferecer. Começamos em primeiro, o que não é bom, porque vamos ter toda a gente... Ah... Aí está. A inteligência artificial não quer arrumar conosco. Não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. É atrás de nós que eles andam. E o que nós temos melhor a fazer nas primeiras voltas é arrastar-nos da confusão. Porque se caímos no erro, nos untermos no meio deles, eles não têm qualquer complacência. Vão acabar connosco. E eu ando aqui a fugir das linhas ótimas de corrida. Não é um jogo como os outros, em que a gente pode escolher uma dificuldade. Não. É o que há, é o que está. Os carros são a enorme velocidade que nós, ou até mais rápido. A zona torna isto muito difícil. E é que qualquer erro, passas por cima de uma lomba, o carro vai virar-se. Ah, pois vai. E se eles te tocam no sítio certo, vais despistar, vais fazer um peão, vais ficar fora dos primeiros lugares. Podem ver aqui, sim, sim, temos máquinas no meio da estrada, em obras. Qual é o primeiro toque? Cria logo uma mecânica de jogo. Viram os acidentes ali à frente, os pneus por todo lado, super divertidos. Os pneus não parecem causar dano no nosso carro, ou fazermos-nos despistar, mas alteram de maneira a nossa visibilidade. Aquilo era só uma amostra, as zonas muito, 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 muito ideias. Neste tento aguentar bastante bem. Ter começado em primeiro acabou por ser uma ajuda. Mas a maior parte dos jogos faz com pouco. Os jogos nós começamos a meio do pelotão, onde não conseguimos, e onde é impossível fugir. E vamos ver frequentemente rodeados, quatro ou cinco carros, que nos querem tirar da corrida. Estes carros aqui à frente, como podem reparar, não aparentam ter nenhuma moça. Lá está, eles entram, ali está, passei por um buraco. Reset car, uma coisa ótima do jogo, e que vocês vão usar muitas vezes. O reset. Iamos em terceiro, um erro, passamos por uma lomba, ok? Um toque, passamos por uma lomba, sétimo. Este jogo é assim, não te perdoa. podes querer concentrar-te na corrida, mas não vais conseguir, fazê-lo, como no outro jogo. Tu aqui, vais sentir o carro, o adversário, atrás de ti. Ele vai estar atrás de ti, tu vais ouvir o carro, atrás de ti, vai estar a pensar, ele está a fazer pontaria, aqui à minha traseira, para me tirar da estrada, e realmente é isso que está a acontecer. Se vocês vão ligeiramente, mais devagar, com o carro que vem atrás de vocês, não tenham dúvidas, ele vai tocar-vos na traseira, para vocês fazerem um peão. É assim que eles jogam. Vocês veem-nos aí, todos enfilam-nos atrás dos outros, mas, aí está. Eu vou deixar-o passar, senão, o termo aqui por dentro, eu só me deixo em paz, e esta parte aqui é muito difícil, eu quero que passe, tempo a fim. Conseguem ouvir? O carro, é mesmo ali atrás. e eu... os revos, dele atrás de nós. Quando eles têm hipótese, reventam connosco. Nós até podemos estar a pensar, como estamos a aproximar do carro da frente, mas não estamos. Este jogo ainda tem-me mais divertido. Às vezes vamos em 8 ou em 9, e passamos uma determinada zona da pista, e aparecemos em 2 ou em 3, porque basta haver um acidente maior, e os carros ficam todos... e os carros ficam todos... aqui está uma desistência... ficam todos... e a grande parte deles envolvidos. Se nós conseguiremos fugir desse acidente, vamos ficar numa posição muito vantajosa. não pensem que os carros são mais lentos do que nós, não são. Isto depende da nossa condução. As pessoas podem ver... gostar do jogo pela parte destrutiva, e é engraçado, porque às vezes já nem percebemos o que é que estamos a conduzir. E se não nos lembrarmos do carro quando começámos a pista, já não conseguiremos identificar. tal como os outros, às vezes vemos aqui carros que mais parecem agulhas de cozer ou propriamente agulhas, e continuam lá. Mas às vezes um toque de nada, basta bater-vos no sítio certo, e vocês estão fora da corrida. Já tem ali um dano crítico na roda traseira. Isto aqui muitas vezes não interfere na vossa condução. Neste caso está a interferir, o carro não vira tão bem. Mas o próximo toque naquela zona, certamente fará com que estejas fora da corrida. Esta parte costuma ser onde eu ganho a mão, está despistoso. E daí também está ali aqui tantos carros despistados. e viram que começa a volta em quinto lugar, acaba a volta em segundo lugar. Uma questão de sorte. Portanto, percebe que este sacana do carro não tem tanto tempo no momento. É uma questão de sorte. Mas... É divertido. Os acidentes são o melhor comportamento do jogo. Para mim são muito realistas. Passas por cima disto, vai dar alguma coisa de um alto cinto, e vai escapotar. Não tem nada a ver com outros jogos, em que... Tu me quer batas com muita ou pouca força e não vais ver diferença nenhuma. Bateste, bateste, está feito. Ou estás dentro ou estás fora. Aqui não. Aqui não. E aquilo que vocês viram ali ao lado dos pneus, eram trials de cimento. Muitas vezes, num choque maior, o carro que lhes bate, além de ficar fora da corrida ou próximo disto, empurra-o para o meio da estrada. E nós não estamos a contar, obviamente. Mesmo aqui, estas máquinas, não saem muito do mesmo sítio, mas saem do sítio se batermos com força. E... Faz como que voca... Viram? Viram? Impressionante. Esse é de carro. Já viram mais ou menos o acidente aí sim. Foi só um lugar. Não foi mão. Não dá para batalhar. O meu carro já praticamente não anda. Mas é... A mecânica do acidente é ótima. Eu adoro as mecânicas do acidente. É simplesmente... Ótima. O carro... Faz 21 segundos do primeiro que teve a sorte de ficar isolado lá à frente e ser um com pouco de dano. Conseguiu, se calhar, fazer as voltas um segundo mais rápido que quase todas as... Mais, neste caso. A mecânica do acidente é divertidíssima. Os acidentes também. É um jogo recompensador quando se consegue acabar. Eu, quando comecei a jogar, não consegui acabar nenhuma pista. E quando comecei a acabar e a perceber melhor o jogo. Comecei a gostar cada vez mais. Aqui está a mecânica do mercado que eu vos falei. Nota-se que aqui já aparece um valor. Que a nós depois futuramente não nos aparecem mais lá de nenhum. Mas... Mas é interessante. Vou mostrar-vos... Vou mostrar-vos se calhar... Ah... Em 8. Figure of 8. Pode ser isto. Vou por aqui mais uma volta. Para vocês verem... O quão, às vezes, aleatório isto é... Em primeira outra vez... Isto não é bom. Isto não é bom. Começar em primeiro não é sempre uma vantagem. Eu os comecei duas vezes. Acho que em todo o meu tempo de jogo... Só tinha começado... Uma vez em primeiro. Ops... Aí está eles. Eles querem... Tentar manter-me por fora para eles. Mas mesmo assim eles vêm ter connosco, pá. Isto é impressionante. E aqui é o ponto-chave de toda a questão. Faz a diferença para a gente durar... O tempo todo... Ou durarmos 30 segundos. Na nossa primeira volta... Podem arrumar connosco a vida. Parece que somos nós o pior carro neste momento. No final não conseguimos manter mais ou menos durante algum tempo. Mas... Hoje... Hoje não. Começar em primeiro. Fez que com toda a gente. Pumba! Todos querem tomar connosco e começar em primeiro. E tentar desazimular isso um bocadinho mais. Já começamos a ver ali alguns carros parados. Já estamos a dar voltas de avanço? Não. Não está. Aí vem o primeiro. Ah! Foi bastante bem! Bastante bem! Fazer o reset ao carro acaba por ser sempre o melhor. Perdemos muito menos tempo. E imitamos-se. À zia dos outros todos. Tentam vir bater-nos. Se nos vêm a tentar virar... Vêm nos bater-se. O Umba mais uma vez. E eles chegam. O logo favorito deles. Reset. É impressionante. Eles querem. E agora fiz o reset aqui no sítio. Já vai que este já vai sempre uma roda. Reset. Eles querem acabar connosco. É impressionante. Mas vejam a quantidade de carros que passou por nós. E ainda vamos em 7. 1.000. 1.000. 1.000. O jogo é... Acaba por ser um jogo. O suspense. Nunca sabemos o que nos vai acontecer. De onde vai aparecer um carro. Nas outras pistas. Ainda mais impressionante fica. Porque a gente ouve-nos. Estamos a ouvi-los atrás de nós. Estão mesmo ali atrás de nós. E nós estamos a ouvi-los. É impressionante. Os gráficos. Os gráficos para mim. São plenamente suficientes. A animação do carro. A animação do carro. É normal. Não é uma animação do outro mundo. É uma boa animação. Para isto não ficar muito grande. Vou mostrar-vos só. Um Distraction Nerve. É uma boa animação. É divertida. E não desaponta. A mecânica de condução. A física. A física. A física do jogo. É porque para mim. Eu nunca. Nunca. Nunca apanhei nada igual. Para mais num jogo. Deixá-los ir. E bem. E aqui podemos dar um bocado. Largas. A nossa raiva. Não muito. Se nos devolvemos em grandes discussões. Saímos rapidamente do jogo. Se nós acertarmos. Da maneira. Feita. Até acabamos por ficar com um pouco de dano. Mas. É muito complicado. Acabamos sempre por. Como bem a frente do mercado. Já está muito planificada. E acabamos sempre por. Não atirarmos nem para fora da pista. Claro que não pode-se. E o que acabamos por fazer. É andar de marcha atrás. Aqui anda de marcha atrás. Automaticamente. A nossa câmara. Muda direção. Nós temos a opção de escolher outras câmaras. Mais próximo. Dentro do carro. Ficamos aqui com a. Uma piloto viria. Isto aqui. Dentro do carro. O capô anda ali. Aqui. E a fase. Nós não vimos mesmo o jogo. O dano. É tão esquisito. Que nós não vimos o jogo. Aqui é. A mais comum. E esta é aqui. Aqui. Já apanhei o carro. Com dano crítico. Para isto durar mais um bocadinho. Já. Muita gente foi ao ar. Vamos mudar aqui. Uma das marcha atrás. Até pegar o dano. Se nós tivermos muito tempo. Sem bater em ninguém. Aparece-nos um contador. A dizer. Que nós temos. Temos que começar a pensar. Fazer. Alguma coisa. Se não somos desqualificados. Aqui. Aparece que alguém teve aqui. Bem em cima. No campo superior. No campo superior esquerdo. Portanto. Quantas pessoas. Nós já atirámos. Para fora da pipa. Lá fomos nós. Tinha sido zero. Tínhamos tido. Um assist. Olha. E fomos quem. Fui quem. Fui quem deu mais dama. Mais dama. Se. Nunca tido mais que 3. E no fundo o jogo é isto. Se eu aconselho o jogo. Pelo valor. Pelo valor. Pelo valor. De venda. Sem qualquer desconto. Que eu creio que são 25 euros. Não aconselho. O conteúdo é escasso. Embora divertido. Está em pré-alfa. Nós não sabemos. O que é que vai passar daqui. O que é que vão acontecer. O que é que vai acontecer. O que é que vão introduzir. Tenho alguma esperança. Que completem este jogo. Porque eu acho que é um jogo. Com muito potencial. Já tenho algumas horas de jogo nele. E continuo a divertir-me. Com um desconto. 50% ou superior. No meu caso foi ligeiramente superior. Vale a pena. Eu creio que vale a pena. Não se vão arrepender. É um jogo que não decepciona. É muito divertido. É de certa forma até assustador. Está muito bem conseguido. Uma física. Do embate. Espetacular. Para um simulador de corrida. Consegue divertir. Consegue-vos dar uma boa experiência. De condução. O jogo mais próximo. Que eu me consigo lembrar. Será o grid. Mas os jogos de rally antigos. Eu já não me divertia tanto. Como nos primeiros Colin McRace. O carro sempre a deslizar. Conseguem deslizá-lo. Nota-se perfeitamente. Que a tração é atrás. Tenho alguma pena. De não conseguir acertar. Também. Onde quero ver a potência distribuída. Mas não sei. Se não aparecerão. Outros carros diferentes. Mais para a frente. Para já. É o que há. E mesmo com o que tem. Pode parecer pouco conteúdo. Não é assim. Tão pouco. E é o suficiente. Para vos manter entretidos. Durante umas quantas horas. Comprem o jogo. Se apanharem a promoção. É um bom jogo. Corridas. Muito divertido. E se cedo acrescentarem isso. A parte da destruição. É fabuloso. E eu não tenho mais. Do que possa pedir. Aqui. É o Melga. A despedir-se. Com amizade. E com carinho. Espero em breve. Poder deixar-vos outros jogos. Todos já antigos. Claro. Que não há. Que temos que aproveitar as promoções. E é das promoções que se vive. Para podermos jogar mais. Um abraço. Malta. Um abraço. Um abraço.